Música Ai que coisinha mais linda, que coisinha mais linda Ai olha só Dona Micaela, ele não é um fofo Ah sim querida Ai ele parece muito com... Com quem Mírio? Ahn, com o pai dele? Contigo Hum fofinho Bom dia Bom dia Com licença senhora Ei querido, fique à vontade Isso aqui é pra vocês Ai, coloque tudo aqui que depois eu arrumo Ai, e agradeça a todas as pessoas em nome de nós dois Claro que sim Eu não tomarei mais o seu tempo Até logo Tá bom, com licença Lala, com licença Lírio Tudo de bom moço, se cuida Puxa vida, olha só quantos presentes Lala Eu nunca pensei que fossem trazer tantas coisas Oh Deus, e quem disse que são pra você? São pro seu bebê Ah, mas tudo que é pro meu bebê é também pra mim, sabia? Porque ele é meu e faz parte de mim, não é? Pois então diga a ele pra não fazer tanto pipi Porque se continuar assim, amanhã vamos ter que comprar mais fraldas e... Ai, é melhor Aquelas que se usa e depois se joga fora Ai, Lala Quem me dera que meu filhinho já pudesse entender Não só pra gente conversar sobre fraldas, mas também pra falar sobre outras coisas mais bonitas, não é? Olha, fala pra ele não sujar tanta fralda, tá bom? Mesmo que ele não entenda Porque eu não quero passar dias e noites assim Ai, eu... Que foi, Lala? Que que é isso? Que horror Não, é que eu quero fazer como se fosse uma serenata Mas a perna não sabe Então fica quieta e senta aí, mulher Eu não quero ficar minha vida inteira dias e noites Trocando fraldas Que primeiro é o número um E que depois é o número dois E logo outra vez é o número um Ai, você tá ficando muito reclamona, hein? Ai Não se preocupa, tá? Porque assim que eu puder me levantar dessa cama Eu vou fazer tudo pro meu bebê Porque ele é meu, tá? Lá, 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 lá Isso é que não Os banhos cabem a Micaela Mas a troca de fraldas Isso cabe a mim Enquanto você recuver as forças Eu trabalho um pouco A Micaela um pouco Nossa, você só sabe reclamar, Lala Que isso? Ai, eu não tô reclamando Eu tô cantando Lá, 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 lá Ai, eu estou feliz Mais que feliz Tô toda serelepe Ainda mais de te ver com esse pedacinho de gente Mas que maravilha Eu se senti um fofazinha Ai, meu filhinho lindo Que bom que você nasceu Nós dois estamos vivos, né? Vivos e juntos pra sempre Porque agora ninguém vai poder nos separar Ninguém vai nos separar Nunca Tan, tan, tan Tan, tan